Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E yo wa wa e E yo wa a yo wa e E yo wa wa e E yo wa a yo wa e Aku belajar setiap hari Porque eu quero ser um filho que é bom Me ajuda o pai e também a bunda Me ajuda a limitação e também a saúde Eu sou um filho que eu posso Eu sou um filho que eu posso Rejoin de aprender e com a keluarga Eu aprendi cada dia Porque eu quero ser um filho que é bom Ah, eu sou filho que é bom Me ajuda a limitação e também a saúde Jaga kebersihan dan juga kesehatan Aku anak hebat, semua aku bisa Aku anak hebat, rajin belajar dan sayang perlukan Aku anak hebat, semua aku bisa Aku anak hebat, rajin belajar dan sayang keluarkan